Churros Coloque para aquecer numa panela, olhe o que baste para fritar os churros. Em uma outra panela, coloque a água, a manteiga, o açúcar e o sal. E mexa. Quando a manteiga estiver derretida e a água fervendo, acrescente a farinha e misture bem rapidamente. Cozinhe a massa por aproximadamente 5 minutos e até obter uma massa homogênea e que não grude no toque. Utilize um saco de confeiteiro e um bico tipo pitanga para moldar os churros. Aperte o saco de confeiteiro sobre a panela com o óleo já quente e corte a massa com uma tesoura para uso culinário. Os churros cairão diretamente no óleo quente e você deverá fritá-los até ficarem ligeiramente morenos. Depois de frito, coloque os churros num prato com papel toalha para absorver o excesso de gordura. E sirva como preferir. Aqui passamos os churros por uma mistura de açúcar e canela. E podemos também cobrir os churros com beijinho, doce de leite, Nutella ou o que mais tiver em mente. E é só servir! Bom apetite! E se você gostou desse vídeo, clique em gostei no YouTube.